Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho aqui pra vocês um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, gente muito, muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar e ó, essa massa de bolo, gente, ela não fica aquela massa pesada, sabe? Ela fica excelente, meus amores e se você já tá gostando desse vídeo, eu quero pedir pra você, gente já deixa aí o seu joinha pra mim saber que você tá gostando se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho pra você receber todos os vídeos quando eu postar aqui, tá bom? Já gostou da receitinha? Vocês querem aprender? Então vem comigo! E pra começar, meus amores, mais uma receitinha vamos colocar aqui no liquidificador meia xícara de óleo vamos colocar também quatro ovos inteiros uma xícara e meia de açúcar e vamos bater também uma cenoura média picada, meus amores vai apenas uma cenoura, tá bom? vamos bater até formar um creme, tá? esse bolo, meus amores, ele fica muito fofinho a massa não fica pesada fica muito, muito bom mesmo, tá? faz aí na sua casa e depois você me fala como ficou prontinho, meus amores, já virou um creme agora eu vou retirar do liquidificador e vou estar passando para um recipiente eu vou estar acrescentando aqui duas xícaras de farinha de trigo lembrando que a minha farinha de trigo, meus amores não tem fermento, tá bom? e a minha xícara tem 200 ml eu vou estar mexendo aqui para logo em seguida estar colocando o fermento o fermento para bolo se a sua farinha de trigo já tiver fermento você não precisa pôr, tá? eu vou estar trocando aqui a minha espátula pelo fuê porque eu acho que é melhor mas, meus amores, se você não tiver fuê pode mexer com a colher também porque não tem problema nenhum o resultado final é o mesmo se você, meus amores, não é inscrito no canal eu convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? eu já misturei bem e eu vou estar colocando aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolos eu vou estar colocando na tampinha porque a tampinha é equivalente a uma colher de sopa e se você estiver gostando desse vídeo meus amores, deixa seu joinha para me saber que você está gostando prontinho, meus amores a minha massa já está bem lisinha tá vendo? e agora eu vou estar passando para uma forma de bolos eu vou medir a minha forma e vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? ela está untada com margarina e farinha de trigo meus amores, enquanto isso o meu forno, ele já está pré-aquecendo, tá? por 10 minutinhos a 180 graus e agora eu vou estar levando ao forno por mais ou menos 40 minutinhos no meu forno leva em torno de uns 40 minutinhos mas vai variar de fogão para fogão, tá bom? a 180 graus prontinho vou desenformar para vocês verem ele é bem facinho de desenformar eu passei a faquinha nas laterais você passa a faquinha também, tá bom meus amores? aí na hora que eu virei ele já estava super solto olha que lindo que ficou agora vamos fazer uma cobertura maravilhosa meus amores, aqui na panela eu tenho uma caixinha de creme de leite vou acrescentar aqui agora meia colher de sopa de margarina ou pode ser manteiga também estou pondo aqui quatro colheres de sopa de ar chocolatado eu estou usando o Nescau, tá bom? porque eu acho que ele é menos doce quatro colheres de sopa e agora meus amores eu vou estar acrescentando aqui quatro colheres de sopa de açúcar tá bom? quatro colheres de sopa de açúcar eu vou estar misturando aqui bem antes de ligar o fogo vamos deixar bem misturadinho vocês vão ver como é bem simples e fácil de fazer com tudo bem misturado eu vou estar ligando o fogo aqui e agora meus amores nós vamos mexer até chegar no ponto pode estar usando essa cobertura em outros bolos também ela é sensacional observa que já está começando a ferver mas ainda não está no ponto vamos continuar mexendo eu amo fazer essa cobertura meus amores porque quando ela está no ponto essa cor fica bem escura sabe? fica com um brilho fica lindo e nem parece que é achocolatado realmente olha só olha como que muda a cor meus amores que coisa linda o ponto é esse observa que está desgrudando no fundo da panela está vendo? olha só está ótimo vou desligar o fogo eu não vou mostrar jogando em cima do bolo não para não deixar vocês com vontade já está aqui meus amores olha só vou tirar um pedacinho hum meu Deus olha isso gente que delícia a massa fica super fofinha deixa eu pôr aqui no prato fica muito fofinha gente muito muito fofinha mesmo fora que é uma delícia né? mas eu vou jogar aqui um pouquinho de chocolate aqui em cima desse pedacinho para me experimentar colocar mais um pouquinho só para me experimentar mesmo e eu não quero gente fazer vontade para vocês tá? não quero não mas observa a massa como que ficou ficou bem fofinha está vendo? deixa eu pegar um pedacinho aqui olha olha só deixa eu passar um pouquinho aqui no chocolate hum ai gente hum que delícia gente esse é um momento que eu não falo muito né? não gosto de falar muito olha gente hum meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tá bom? um grande beijo e fica com Deus um grande beijo e fica com Deus um grande beijo